Para hoje, preparamos uma seleção que mal podemos esperar para mostrar a vocês. Não percam nenhum detalhe, continuem conosco até o final. O mercado brasileiro de picapes em fevereiro No dinâmico cenário automobilístico brasileiro, as picapes continuam a desempenhar um papel significativo, atendendo as necessidades de diversos consumidores. Desde os que buscam veículos robustos para o trabalho até aqueles que valorizam o conforto e o estilo no uso diário. No mês de fevereiro, as tendências de vendas neste segmento revelam padrões interessantes e mudanças significativas. De acordo com os dados mais recentes, as picapes mais vendidas em fevereiro foram a Fiat Strada e a Volkswagen Saveiro, consolidando sua posição como escolhas populares entre os consumidores brasileiros. Ambos os modelos têm sido notáveis por sua versatilidade, economia e confiabilidade, características que os tornam favoritos tanto para uso urbano quanto rural. Um ponto notável neste mês foi o desempenho da HanRampage, que conseguiu ultrapassar a longa estabelecida Chevrolet Montana no segmento intermediário. Esse feito ressalta a competição acirrada neste segmento do mercado e a capacidade das fabricantes de responderem às demandas dos consumidores com produtos atraentes e competitivos. No segmento das picapes grandes, a Toyota Hilux emergiu como líder incontestável em vendas. Reconhecida por sua durabilidade, desempenho e tecnologia, a Hilux continua a ser a preferida entre aqueles que buscam uma picape robusta e confiável para enfrentar os desafios das estradas brasileiras. Entretanto, uma surpresa ocorreu com a Chevrolet Silverado, que após um pico de vendas causado por pedidos acumulados da pré-venda, caiu para a quarta posição. Este fenômeno destaca a importância não apenas do lançamento de novos modelos, mas também da capacidade de gerenciamento de estoque e demanda por parte das fabricantes para manterem sua posição competitiva no mercado. Por fim, no segmento das picapes maiores, a Han continuou sua liderança, com a Han 3500 à frente. Este resultado demonstra a forte presença da Han neste nicho específico e a preferência dos consumidores por sua combinação de potência, capacidade de carga e conforto. Em suma, as tendências de vendas de picapes em fevereiro refletem a diversidade de preferências e necessidades dos consumidores brasileiros, ao mesmo tempo em que destacam a intensa concorrência entre as fabricantes neste segmento do mercado automobilístico. Com novos lançamentos e inovações tecnológicas constantes, é esperado que o cenário das picapes continuem a evoluir, oferecendo aos consumidores cada vez mais opções para atender às suas demandas específicas. Fiat Toro 2024. Preços reduzidos indicam reposicionamento estratégico. A indústria automobilística é um cenário dinâmico, onde as montadoras constantemente ajustam suas estratégias para se manterem competitivas. Recentemente, a Fiat surpreendeu o mercado ao anunciar uma redução significativa nos preços de sua linha Toro 2024, especialmente nas versões equipadas com motor 1.3 Turbo Flex. Essa decisão estratégica visa não apenas atrair mais consumidores, mas também pode indicar um reposicionamento inteligente da linha Toro no segmento de picapes, em preparação para a chegada iminente da picape Titano. As mudanças de preço da linha Toro 2024 são notáveis. A versão Endurance, por exemplo, teve uma redução de R$ 6.000, agora sendo oferecida por R$ 146.990. Já a Freedom e a Volcano viram cortes ainda mais expressivos, com reduções de até R$ 10.000, apresentando preços de R$ 156.990 e R$ 171.990, respectivamente. É importante destacar que, apesar dessas mudanças, não houve alterações mecânicas nos modelos. Essa estratégia de precificação agressiva da Fiat pode ter múltiplas implicações. Em primeiro lugar, a redução de preços pode impulsionar as vendas da linha Toro, tornando-a mais acessível e atraente para os consumidores. Além disso, essa medida pode ser interpretada como um movimento estratégico para preparar o terreno para a chegada da picape Titano. A Fiat Titano é aguardada com grande expectativa no mercado de picapes. Com promessas de ser competitiva frente a modelos consolidados como a Toyota Hilux, a Chevrolet S10 e a Ford Ranger, a Titano representa uma ameaça real para os líderes do segmento. Ao reposicionar a linha Toro, a Fiat pode estar se preparando para a competição acirrada que virá com o lançamento da Titano. É interessante notar que, até o momento, as versões diesel da Toro não foram afetadas pela redução de preços. Contudo, é plausível esperar que a Fiat também adote medidas de reposicionamento nesse segmento, à medida que se aproxima o lançamento da Titano. A redução dos preços da linha Toro 2024 pela Fiat não é apenas uma estratégia isolada de precificação, mas sim um movimento calculado que pode indicar um reposicionamento estratégico da marca no segmento de picapes. Com a chegada iminente da picape Titano, a Fiat está se preparando para uma competição acirrada, e a linha Toro parece ser peça-chave nessa estratégia de mercado. A indústria automobilística latino-americana está prestes a receber um novo membro em sua família de veículos, uma picape intermediária desenvolvida pela Renault e pela Nissan. A Renault, por meio de seu presidente na Argentina, anunciou recentemente que a empresa está firmando sua intenção de produzir uma sucessora para a picape Oroch na Argentina. O projeto, conhecido como Niágara, será uma peça fundamental na estratégia de ambas as montadoras na região. A versão de produção do conceito Niágara será fabricada na planta de Santa Isabel, localizada em Córdoba, Argentina. Este movimento não apenas confirma o compromisso da Renault com a região, mas também ressalta a importância estratégica da Argentina como um centro de produção automobilística na América Latina. Uma das características mais notáveis deste projeto é sua plataforma modular CMFB, que proporcionará flexibilidade e eficiência na produção. A picape também marcará a entrada das marcas no segmento de veículos híbridos, com versões equipadas com a tecnologia E-Tech Hybrid 4x4. Esse passo não só reflete a preocupação das montadoras com a sustentabilidade, mas também antecipa as demandas crescentes por veículos mais eficientes e ecologicamente conscientes. Além disso, a produção da picape Niágara terá um forte foco na exportação, com aproximadamente 70% dos veículos destinados ao Brasil. Isso não apenas reforça a posição estratégica do Brasil como um mercado-chave na América Latina, mas também destaca a capacidade das montadoras de atenderem as demandas específicas dos consumidores brasileiros. Não menos importante, a Nissan também está envolvida neste projeto, planejando sua própria versão da picape intermediária. Esta colaboração entre Renault e Nissan demonstra o potencial sinérgico entre as marcas aliadas sob a aliança Renault-Nissan-Mitsubishi, aproveitando as capacidades individuais de cada empresa para oferecer produtos inovadores e competitivos no mercado. A entrada da Nissan no segmento de picapes intermediárias também é significativa, marcando sua expansão estratégica em um dos segmentos mais populares e lucrativos da indústria automobilística. Isso não apenas amplia a variedade de opções disponíveis para os consumidores, mas também intensifica a competição no mercado, o que geralmente resulta em benefícios para os clientes, como preços mais competitivos e avanços tecnológicos mais rápidos. O anúncio da Renault e da Nissan sobre a produção da picape Niagara na Argentina é um marco importante para a indústria automobilística na América Latina. Este projeto não apenas demonstra o compromisso das montadoras com a região, mas também antecipa as futuras tendências do mercado, incorporando tecnologia híbrida e modularidade em um segmento totalmente competitivo. Com este lançamento, ambas as marcas estão posicionando-se para conquistar uma fatia significativa do mercado de picapes intermediárias na região e além.